Oi gente, bom dia, estou aqui no aeroporto de Vitória, Espírito Santo Estou indo pra, sei lá, VIP, na The Lounge, vou gravar lá pra vocês Mas olha que bonito que é esse aeroporto de Vitória, tá? Você vai sair aqui pelo raio-x, raio-x tá desse lado aqui, ó E você vai seguir toda a vida reta, ó, tá vendo? Segue toda a vida reta, não tem pra onde ir, o aeroporto é pequeno Mas muito bonito, né, ó Portão 4 e 5, tá? Você vai seguir esse portão, ó, 4 e 5 Naquela outra ala amarelinha, o Salavip tá aqui, ó Tá? Então, bem tranquilo pra chegar aqui Mas olha que aeroporto bonito E olha o tanto de gente comendo Nos lugares que eles não têm conhecimento do Salavip, ó, tá vendo? Ó, olha ele, aquele lotado, ó Tá vendo ali o que ele tá comendo? Às vezes, pessoal, esse pessoal até sabe que tem um cartão Mas não sabe que ele tem benefício Mas olha, gente, que bonito que é o aeroporto de Vitória Olha que lindo Né? Muito bonito E aí nós vamos chegar na Salavip agora A gente vai gravar na Salavip a The Lounge E ela tá em expansão até junho Ela vai aumentar a capacidade pra 250 metros, tá? Então, ó, que legal Olha o tamanho Olha isso, que bonito E vamos chegar lá Aceita o lounge aqui E aceita o pagamento minha avulsa 175 135 avulsa, tá bom? Meus amigos, minhas amigas Pra quem não me conhece Eu sou o Leandro Vieira Do canal Cartões de Crédito Alta Renda Há sete anos e meio com vocês Aqui pela plataforma do YouTube Nós estamos também no AltaRendaBlog.com.br No Instagram e no TikTok com vocês Pessoal, pra quem não conhece o nosso clube Nós temos o clube do Clubinho Que é o clube do YouTube Onde você pode entrar como iniciante pleno Falar comigo diretamente por e-mail O grupo Ama Alta Renda Imersões de Passagens Tem o e-mail direto comigo E recebe diariamente Imersões de Passagens Mastigadinho Pra vocês no nosso grupo Já no grupo Black Card Luxo Nós temos o grupo do WhatsApp O grupo Diamante O grupo de Imersão E você pode falar comigo diretamente Pelo WhatsApp Tirar dúvidas Esclarecer alguns assuntos Diretamente comigo Caso você queira entrar no grupo É só clicar no Seja Membro do canal pelo YouTube E também mandar um contato Pra nós através do 16981019581 Falar com Edinho Que é meu irmão Que vai adicioná-lo Nos nossos grupos Aqui do canal Então a gente chegou aqui na sala VIP Na The Lounge E eles vão aumentar o espaço dela Pra 250 metros De espaço de loja Então o que acontece Hoje nós temos uma capacidade Na The Lounge Que ela vai se expandir E essa inauguração da sala Será agora no mês de junho Mais ou menos Então dá uma olhadinha Nesse mapa Que vocês estão vendo aí Nessa planta De como que vai ficar A nova sala VIP A sala VIP Ela tem hoje A capacidade De 150 metros quadrados E vocês vão ver Que ela vai aumentar Mais 100 metros quadrados A sala VIP E no mês de junho A sala vai inaugurar Nesse novo conceito Da The Lounge Vitória Que talvez Hoje ao meu ver É uma das melhores Sala VIP que tem hoje Mais bonita De sala VIP Que nós temos hoje no mercado Então a gente vai entrar Aqui na sala VIP Eu já pedi autorização Pra eles pra gravar Já fui autorizado E assim a gente vai entrar A sala eu já olhei Tá bem cheia Então eu vou tentar Ser um pouco mais Delicado Nas amostras Das imagens Tá No entanto Pra que você saiba Feita o Lounge Key O Priority Pass E caso você não tenha O Lounge Key O Priority Pass Você pode pagar Com os acessos Avulsos aqui Que custa R$175 Tá Outra coisa pra você saber É que Eles tem 3 infeições por dia Que você pode escolher No menuzinho Tá Você pode escolher O cardápio Tá Então eu vou fazer pra vocês Uma olhadinha Olha o que é chique Né A sua mesinha tem esse QR Code Então eu clico no QR Code Vai abrir o que pra você? O menu digital Nesse horário que eu estou É o horário de almoço Então olha aqui O menu de almoço Que tem Estrogonofe de frango Penel, molho, sugo Aperitivos Olha que interessante E o legal Legal que ele serve O café da manhã No menu aqui Mais o buffet O almoço Menu Mais o buffet E no jantar O menu Mais o buffet Então são 3 infeições Que você pode clicar Para o QR Code E você poder Usufruir disso também Então é na sala de lounge Ó Que bonita né E uma sala boa né gente Olha essa cadeira aqui Vou mostrar pra vocês E é bem aconchegante viu O negócio é Ó pessoal É uma sala Que dá pra você Todo o conforto Que você precisa Tá Aqui na The Lounge Então tá aí pra vocês Mais um videozinho Espero que vocês tenham gostado Aqui na The Lounge Que é Vitória E agora eu vou tirar umas fotos Pra vocês verem também Milkshake né Ó galera Milkshake que delícia Hum 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 Vamos ver Vamos ver a notinha Tá no menu tá Ó Geladinho Uma delícia viu Vou adorar Ironizado Global Lounge Network Ó Clicou Pegou Chegou Gente Aí Olha que maravilha Pra você Docinhos Ó Bolos Olha que delícia Olha que eu falei pra vocês De lanchinho Agora Olha isso aqui Que maravilha Olha isso aqui Olha aqui Que eu falei pra vocês Hot dog Olha que gostoso Olha isso aqui Pudim Olha isso aqui gente Olha que maravilha Então Olha que Sala Maracó Pães Ó Que beleza E tudo completo As meninas repondo Ó que beleza né Muito gostoso Olha isso As meninas repondo Tá ó Ó que legal O caldinho Que eu já falei pra vocês Ó Ó Banho de queijo Ó Olha que delícia Delícia né Que delícia Quentinho gente E a pessoa Um cafezinho Com pãozinho de queijo Quem é mineiro Olha o pudim Olha isso Que delícia né Foi um cliente Que pediu o menu Ó que delícia Olha que lindo Né O almoço já Tá ó Bem servizinho né Ó Que maravilha Tá Então tudo isso aí Dá pra vocês No menu Aqui do cardápio Que eu vou tomar Já tô indo embora Que vou embarcar Pra lá Pro São Paulo E espero que vocês Tenham gostado então Fechando com chave de ouro Aqui Não existir não Eu pedi um pratinho De comida Olha que delícia Olha que maravilha Estrogonofe Olha que maravilha Tá Muito gostoso Viu gente Muito bom mesmo Vocês podem ir com tudo Que é maravilhoso Aqui tá Muito bom E bora no cafezinho Vamos tirar um cafezinho Pra vocês verem Porque A máquina sem café Não tem como Né Ó Expresso curto Chique Então tem o nome Direitinho Pra não errar Tem os tamanhos Tá vendo E tudo bonitinho Ó Global Lounge Network É o grupo que controla A sala VIP A The Lounge Tá pessoal Então ó Só recortando pra vocês Agora no mês de junho A sala VIP vai aumentar Nós teremos um espaço Na sala VIP Então nós teremos aqui A The Lounge Ela vai ficar maior Então isso que vocês estão vendo O que eu estou mostrando pra vocês É o espaço que a The Lounge tá A sala tá lotada Então a gente tá vendo Realmente essa movimentação Esse é o espaço Pra crianças Crianças O espaço Kids Ó Tá Você vai poder brincar Com as crianças aqui Tudo direitinho Sem nenhum problema Tá Esse espaço Pra você poder descansar um pouquinho Aqui tem uma salinha de reunião Que você pode também Curtir Ó que bonitinha a sala Esse lugar pra dormir Que aqui eu não vou mostrar Mas você tá dormindo Que é o espaço descanso Então tem três camas Que você pode dormir ali também E esse espaço sala Que você vai poder ficar Ó que bonito Que é a sala Esse espaço sala Que você pode assistir Ó Sala de descanso Muito legal Essa salinha de reunião Também muito top De novo Eu tô fazendo isso bem pra vocês Porque a sala tá lotada Nesse momento de manhã É o horário de pico No mês de junho A sala vai aumentar o espaço Nós vamos ter então 250 metros De espaço Aqui na sala VIP The Lounge Vitória Hoje pra mim O que eu vi de salas VIP De The Lounge Essa é a mais bonita Eu conheci salas The Lounge Fora do Brasil Conheci as do Brasil De São Paulo Principalmente E gostei mais Dessa sala aqui Essa é a sala mais bonita Que eu já vi até então Tá? E é um espacinho gostoso Você pode estar aqui E eu vou tomar meu cafezinho Que eu não sou bobo, né? Agora se você tem filhos Você vai ter eles pra brincar aqui Olha que legal Essas criancinhas Poder brincar Na sala The Lounge Olha que maravilha E meu cafezinho Tudo isso de graça Com o seu cartão de crédito Se o seu cartão é ilimitado Melhor ainda, né? Então você pode entrar Com os cartões ilimitados Do Cicred, do Cicobi Do Eterno Do Itaú O Alto O Solar Eterno O Centurion Os cartões são ilimitados Você não tem custo E os cartões são ilimitados E você controla A quantidade de acesso Que você teria Pra poder usar na sala VIP Mas é muito bom demais E aí? Comenta pra mim O que vocês estão achando Dessa sala VIP Você tá gostando Se não tá Tiago Se o cliente não tem O cartão lounge aqui Pro Altifaz Ele pode entrar aqui? Claro, pode sim Aí tem o nosso G-Paz Que é no valor de 175 reais Por pessoa Por pessoa Crianças? Criança não conta É uma gratuidade por acesso Ah, e até quantos anos? Até 12 anos Até 12 anos Aí fazendo a reserva pelo site Tem 10% de risco Pode, maravilha Pelo site da Delau Pelo site da Delau Ah, que legal Segunda, segunda, segunda Segunda, segunda Segunda, segunda Segunda, segunda Gente, então a Delau Aqui em Vitória Tem isso aí com você E agora no mês de junho Vai ter essa inauguração Desse espaço maior Que eles vão aumentar E ampliar a Delau Então você vai ter tudo isso aqui Pra você Olha que legal E o aeroporto, pessoal Você pode vir até mais cedo Porque olha o tamanho da sala Que nós vamos ter da Delau Olha isso aqui Olha isso aqui Olha que arranha-céus Que tão bonita que é E aqui, pessoal Tem o banheiro do ladinho Tem o banheiro do ladinho E tem essa maravilha do aeroporto Que ele é muito bonito Que dá pra você fazer o que? Passear pelo aeroporto Porque olha que lojas bonitas Que você tem pra conhecer Passear, fazer comprinhas, tá? Então assim Esqueceu de comprar Durante o trajeto Nas suas viagens Você tem aqui o aeroporto Inclusive que você pode fazer compras Por ele Porque as lojas são bonitas O aeroporto é novo Olha que bonito que ele é Dá um sinal assim De vontade de ficar De querer usar E quando eu falo pra vocês Que passear no aeroporto é gostoso Que é um shopping, né? E essa sala VIP Eu achei ela muito bonita Não é puxando o saco Nada Que vocês sabem Que eu não preciso disso Mas é muito bonita É uma sala confortável Na hora do almoço Gente, tinha Esse caldinho de feijão preto Uma delícia Que você tem que ver Que gostoso que é Sem contar Sem contar Os hot dogs que tinha Lanches que tinha Que é uma delícia, tá? E aí você vai poder ter Justamente na sala The lounge Quando você vê Essa imagem Global Lounge network É que é controlada É o grupo Que controla a The lounge, tá? Então você ficar Claro pra você Essa sala VIP Eu achei fantástico Uma sala assim Em voo nacional Você tem uma sala Que tem um lugar Pra você dormir Você viu lá O espaço pessoal do mercado Uma sala de reunião Descanso Você não tem o cartão Lounge Não tem o priori de pés Mas pode usar Se você pagar 1,75, né? E ganha 10% no site E pode trazer uma criança Até a idade citada, né? E fora a simpatia deles Que são legais Eles são muito bem atenciosos As meninas que atendem Eles que atendem Eu gostei muito Do atendimento daqui E você sabe, né? Que atendimento conta tudo E aqui foi bem legal Com a gente Tanto na chegada ontem Que eu pedi Eu desci, né? No aeroporto E eu perguntei Se eu podia usar A sala VIP No desembarque E ela falou que sim Eu poderia Lógico que você tem que estar Dentro desse Nesse esquio Por essa ala Caí aqui No portão 2 e 3 E vim até aqui A sala VIP E perguntei Se eu podia usar A sala de lounge E aí sim Pode usar E aí eu usei A sala VIP Na hora do desembarque Onde eu adorei O almoço aqui E agora eu estou vindo Para o café da manhã Que vocês estão vendo aqui Na de lounge Pessoal Mais uma sala VIP Cumprida para vocês Pelo nosso canal Cartões de crédito Alta Renda E em primeira mão Para vocês Que a sala Vai expandir Agora no mês de junho Vai ficar maior Mais bonita Para vocês aqui De Vitória E vocês turistas Que vêm aqui Para Vitória Aqui no Espírito Santo Vai poder conhecer Uma sala VIP Boa para vocês Aconchegante Com tudo que vocês precisam Através do lounge Aqui E do Priority Pass Gente Estou indo hoje Para Vitória Espírito Santo E o pessoal Me pergunta assim Lá em Congonhas Como você e a sala VIP Você vai vir aqui Esse é o principal Ponto de subida Do aeroporto de Congonhas Então você vai vir lá O Starbucks Você vai vir nesse café Aí aqui tem uma livraria E a escada rolante Você vai vir a farmácia Droga Raia Está vendo E a de vantagem aqui Você não entra por aqui Aqui só para quem é piloto Comissário e tal Então aqui A de vantagem está à direita Você vai entrar nessa sala VIP Depois que você passar Pelo raio X aqui Pela passagem Então antes da sala VIP Você vai encontrar o que? A sala do BRB A sala do BRB Então tem essa sala Você pode entrar Através do Dragon Pass Cartões da Porto Seguro Ou cartões BRB Passou aqui Você vai virar Você não vai seguir Aquele pessoal lá Você vai vir para cá Ali tem a sala VIP Olha lá ó Onde o cartão da Azul Aceita Dragon Pass Ali aceita Perdão Na Azul Eu até poderia entrar Na sala do BRB Para vocês verem um pouquinho Não sei se eu vou entrar Se eu entro Ou eu vou na Advantes direto Vou entrar um pouquinho Para vocês conhecerem Depois eu vou lá no Singul Para vocês poderem Vou entrar aqui Entrei na sala do BRB Vocês podem ver Que temos aqui na sala Esses salgadinhos Agora é 11h20 Sala do BRB E aí tem essas bebidas Cafézinho agora é Hushels Vou tirar um cafézinho Só para Não falar que eu não fiz nada Aqui na sala Mas só vim para gravar mesmo Não vou usar essa sala não Eu quero usar a outra Tá Então ó Cafézinho Ó Vou tirar o cafézinho Vou pôr um bolso aqui Ó Aí É uma mochila Eu viajo assim Só que essa mochilinha aqui Ó Então todo o meu material Tá aqui ó Pessoal A sala é isso Que vocês estão vendo Não tem muita coisa Tá ó Não vou pegar nenhum salgado Não vou pegar nada Aqui na sala do BRB Aceita os cartões com Dragon Pass Os cartões da Porto Bison Print Mastercard Black Não tem custo E os cartões do BRB Só um cafézinho um pouco Bem pequenininha a sala Mas então para quem está Antes do embarque É uma opção que você pode usar Tá Agora a comida Só para quem gosta dessas coisas Salgadinho Kibe Coxinha Bolinho Eu não curto muito Então vai ficar hoje Fico devendo Vou para a de vantage Ó Sala de vantage Essa é a sala de vantage Aí tem lanchinhos Comidinha para você comer Ao do almoço Sobremesas Ó Salgadinhos Bebidas E Prisante Vinho Whiskies Ó Que delícia né Uma delícia Ó Que maravilha Essa é a de vantage VIP Plus mais Então você tenha vontade Aqui o banheirinho Caso você queira Banheirinho também Particular Para você Ó A sala está lotada Aqui é o espalhinho A massa é pequena Mas é um espacinho Que dá para você Usuflorir aí Usando o cartão ilimitado Tá bom Plus mais Ó Um cafezinho Para você tomar Gostoso Ó Pessoal aqui Desconfortável Nesse espaço VIP Plus Só quem é cliente ilimitado Pode ficar aqui ó Tá vendo E aí Esse espaço aqui ó Advantage VIP Plus Mais Tá Então Essa é a segunda sala Agora eu vou lá Para o Singu Fazer massagem nos pés Né Porque Eu sou pedido de Deus Também Aqui a filha O pessoal Que não é Aqui ó Que não é ilimitado Tá vendo Quem não é ilimitado Fica aqui ó Tá vendo Essa muvuca aqui Aí ó Aqui é a cliente ilimitada Tchau tchau meninas Obrigado Ó Tá vendo Advantage Plus mais Tá vendo E agora a gente vai Fazer esse embarque Aqui ó Aqui eu não posso Mais pro celular Tchau tchau Passei o raio X Eu vou ver aqui a loja Nesse café Tô vendo aqui a loja Do Duty Free Ó Eu vou dar essa voltinha Tá Só pra não Bater nas pessoas Vejo a loja Nossa O raio X aqui Tá Venho pra cá Ó Sentido Duty Free Passei o Duty Free Continua reto Você vai virar A esquerda Tá E o Singu Está aqui ó E aí a gente vai fazer Massagem nos pés Ali Uma hidratação Vocês vão ver Eu vou chegar A conversar com as meninas Vocês vão ver Que simpático Que elas são Tá Então ó Vocês vão ver Essa lojinha de café E aqui o Singu Esse quiosque No meio do lugar Aparentemente Eu vou conseguir Fazer de graça Ó Cheguei Hello meninas Oi Fala oi pro meu canal Oi Aí ó As meninas Tá vendo Eu falei pra vocês Que eu trouxe pra elas De presente Tá vendo Aqui ó Um cafezinho Mais um Ó Aqui ó Tá vendo Bem tranquilo Tá vendo E aí tem essas cadeiras Uma, duas, três cadeirinhas Pra usar aqui o Duty Pes E o Lounge Que tá Então a gente tá no Singu Show Ó gente Então aqui no aeroporto De Congonha Você pode escolher aqui Usar salas VIPs E fazer uma limpeza nos pés Uma massagem Fazer as unhas Você vai procurar Minha querida Minha amiga aqui ó Porque ela é fantástica Tá vendo E aqui ó Aceita o Lounge Que e aceita o Priority Pass Então tudo isso aqui é de graça Porque o seu cartão de crédito Se ele for limitado Melhor ainda Você pode usar a sala da Adventure E a gente pode vir aqui no Singu Né Para de comer um pouquinho E vem aqui fazer uma massagem De graça no seu cartão Maravilha ó Fazendo uma limpeza nos pés Fazendo minhas unhas Ah homem não pode Pode Um monte de membro homem Faz as unhas aqui E aqui ó Olha que bonitinho Que é o lugar Tá vendo gostoso Você fica vendo os aviões descerem Olha lá A cliente chegando ali Tá vendo ó Maravilha E aqui tem um cafezinho Mas ó Sempre que vier aqui Traz um presentinho pras meninas Tá Não vem de graça não Que elas merecem também Tá Traz um caputino Traz um lanchinho pra elas Que elas merecem Traz tudo pra elas Olha lá Não é Tem que trazer um Caputino Um biscoitinho pra elas Que elas merecem Que elas acordam aqui Seis da manhã E vão embora As duas da tarde Depois vem a outra das duas Vai até as dez da noite É uma loucura isso aqui Tá Então Aqui no Singu Em Congonhas Foi aí Se inscreva no canal Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda Salavip The Lounge Grupo, é meu amigo Atelo Cartões, Alta Renda Cartões Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo então Fiquem com Deus Transcrição e Legendas por Quintena Coelho